Em 1990 surgiu aqui em São Paulo o primeiro clube das mulheres e hoje, depois de 22 anos de sucesso, nós desde online vemos conferir a inauguração da segunda casa de shows masculinos, que além de ser mais sofisticada, promete tirar o fôlego de muitas mulheres. Será? Como surgiu a ideia de montar um clube exclusivo para mulheres? Então, eu estava morando em Nova York e conheci um show lá chamado Tipo em Deus, do qual eu gostaria de ter dançado no Tipo em Deus, apesar que eu nunca dancei. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu montei aqui, eu trabalhava em uma boate e eu fazia desfiles, concursos de mulheres. Adriane Galisteu, várias, que são super famosas, desfilavam para mim naquela época. E aí eu falei, pô, vou montar alguma coisa só para mulheres. Aí eu lembrei do Tipo em Deus e falei, pô, vou montar um show igual ao Tipo em Deus aqui no Brasil, que não existia nada, como não existe até hoje, nada parecido com o Tipo em Deus, com o Clube das Mulheres. Aí eu montei em 1990 e eu criei o primeiro Clube das Mulheres. Você apresenta os shows desde 1990 ou não? Pois é, o Clube das Mulheres foi criado quando o Foca me convidou para a gente fazer uma parceria, que eu fizesse uma apresentação. E aí deu certo, como já tinha a prática de desfilar, era modelo, e sempre curti muito cenário, essas coisas, né? Então eu fiquei com a parte artística do Clube das Mulheres e o Foca ficou com a parte burocrática, vamos falar assim. E só tem aqui em São Paulo? É, na realidade, o Clube das Mulheres, principalmente, a gente fez uma novela que se chamava de Corpo e Alma, depois da novela, foram feitos vários pelo Brasil, aí, copiando a gente e tal. Mas hoje, que eu conheço, só tem esse. Deve existir algum outro fora de São Paulo e tal, mas em São Paulo só tem esse. Primeira vez que você vem no Clube das Mulheres? Aqui na Vila Olímpia, é. Você já frequentava o outro clube? Já. Quanto tempo? Que eu frequentava? Foi em média de uns dois anos. Sério? Mas eu, tipo, eu não ia assim toda vez, é só o básico. Quantas vezes por semana? Não, mês em mês, vai. Não, já estive em outros clubes. Ah, é? Eu não estive fora de São Paulo, estive fora do Brasil. Ah, é? É. Ah, então você gosta. Eu acho interessante, gosto da bagunça, acho o máximo, acho maravilhoso. Quanto ano você começou aí? Com 18. Você tem quantos anos? Eu tenho 21. E qual é o personagem mais antigo? Nós temos o índio, tem o homem da manutenção, que é um dos mais antigos também, que está como está hoje, ele é um personagem muito engraçado, que é aquele homem que a mulher gostaria de ter em casa, né? O homem da manutenção, martelando, pregando, enfim. O rapaz da sua arte, temos o... agora tem o novo também, o príncipe, então vai renovando uma galera nova. É muito legal. Qual é o personagem que você gostaria de encontrar aqui hoje? Eu sou apaixonada pelo Batman, mas eu espero encontrar aqueles homens musculosos que a gente vê na televisão. Qual é o personagem que você mais gosta aqui do Bombeiro? Tem personagens que são mais marcantes, né? Cowboy, alguma coisa mascarado, esses são os mais interessantes. Me diz uma coisa, Marcos, já teve alguma história engraçada, assim, de alguma cliente que se apaixonou por um dos meninos, ou enfim? Ah, sempre tem uma cena assim, né? Que a mulher acha que ele vai ser pra ela. Então, essas fantasias, a mulher vai achando que está se apaixonando e ele e o garoto... Mas não é por aí, entendeu? A gente faz o nosso papel. Mas, no caso engraçado, a mulher já estourou, já lhe trouxe... Eu ganhei um cachorro de pelúcia de 2 metros de altura, assim, uma coisa louca, que ela pegou e jogou, assim, com o ajudante, as meninas, jogaram assim no palco pra mim. Falei, pô, que que é isso? Pra você, seu cachorrão? Falei, pô, pra mim? Mas muito legal, muito legal. Ai, flores, japães. Olha que legal. Tem várias lembranças, sabe que eu sou santista? Então, tem uma que vai lá, leva bola de pelúcia do Santos, toalha do Santos, quando o Santos ganha, né? Então, um jogo que o Santos vem, ela me traz uma lembrancinha. E hoje você tá solteiro ou namora? Namoro. Você é namorado e diz que tudo bem? Ah, a gente omite um pouquinho as conversas, né? O público de vocês, vem muitas mulheres casadas ou a maioria solteira mesmo? Olha, na realidade, o nosso público-alvo são as que vão casar, não sei não, as casadas, são as que vão casar, são as noivas. Uma facilidade de 25, 27 anos que vai casar, então vem a mãe, a tia, a avó, e as meninas, elas querem me provocar, vai lá, avó, vai lá, dança com ela. Dança com ele, quer dizer, brinca com ele, vai lá, aí os rapazes sentam no colo dela, tiram aquela oma, dão um beijinho no rosto, mas elas morrem, elas morrem, é muito legal, muito legal. Então, tem muita gente que traz até a avó aqui? Sim, graças a Deus, avó, bisavó. Inclusive, tem uma mulher que tá sempre com a gente, que é uma nossa patrocinadora também, e ela traz a neta e a bisneta. É muito legal. Bom, acaba sendo um programa até de família, né, Márcio? Pois é, como eu falo, o Clube das Mulheres é de família. Pode passar a mão no braço, no peito, nas pernas, mas não pode pegar no Bilal. Uh, você vai querer dar uma apertadinha neles? Com certeza. A curiosidade que me perguntaram antes de vir pra cá, tira tudo? Não. Não, 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 não. O Clube das Mulheres, desde o começo e até hoje, até quando existir, até a sunga, imagina. E não pode, né, eu falo, brinco no microfone que não pode pegar no Bilal. E não pode, não vai tirar nada, nunca, né, no meu chão, no Clube das Mulheres, jamais. Você acha que quando você encontrar alguém que quiser fazer uma despedida, você faria aqui? Eu faria aqui, vestida de noiva, ainda por cima. Ela pode subir e dançar com ele, sem problema nenhum. Agora, fora daqui, acabou, acabou. Aí eles não têm mais nenhum contato com ela, até porque a gente, como são noivas, que tem noivos, e os noivos todos preocupados e tal, eles não têm que se preocupar, porque não têm esse acesso, quando acaba o show, entre eles, tem uma saída independente, e eles saem, e elas vão embora, e eles também morrem aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto